Taina Taina quer bem A seus iguais Aos bichos também Taina quer bem demais Quer proteger Dar seus cuidados Seja porque não pode ver Nada errado A floresta é seu lugar Ali nasceu e se criou E aprendeu a amar Fruto da mata Taina flor O Pachelli confiou A pedra de Muíra Que dão E deu força e coragem Do calcanhar do caçador Taina saiu Homem com serra de motor Agorineivo Lá pros lados do Icarapé Do arco-íris Se o povo e a mata convivem Os bichos e o rio são livres Taina quer bem A seus iguais Aos bichos também Taina quer bem demais Quer proteger Quer proteger Quer proteger Dar seus cuidados Seja porque não pode ver Nada errado A floresta é seu lugar Ali nasceu e se criou E aprendeu a amar Fruto da mata Fruto da mata Fruto da mata Dainda flor Seja porque não pode ver 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 Música 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 Música